Música Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria e todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, a sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto e ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região, haviam os pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes, Não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo, Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Sufilosos, te adoramos Deus da glória, Deus do amor Nosso coração transforma Em louvor a Ti, Senhor Em louvor a Ti, Senhor Compre 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 em louvor, voz em louvor a Ti, Senhor Compre em louvor a Ti, Senhor Compre em louvor a Ti, Senhor Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Amém.